Vários palestinianos feridos tiveram de ser levados para o hospital em Caniunis, no sul da faixa de Gaza, após mais um bombardeamento israelita. Contudo, o bombardear não é a única arma de guerra. A Human Rights Watch acusou Israel de estar também a matar civis à fome, intencionalmente, como parte da sua ofensiva na faixa de Gaza. Israel alega que não atingiu civis intencionalmente. No entanto, há imagens que mostram um grupo de paramédicos que conseguiu escapar por pouco dos bombardeamentos enquanto recuperavam corpos em Caniunis. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, que está em Tel Aviv para confirmar o apoio a Israel, defendeu que é fundamental tornar a guerra com a Hamas mais cirúrgica. Israel parece cada vez mais isolado no campo diplomático, com os seus aliados mais próximos a pressionarem a cada dia que passa com novos pedidos de cessar-fogo. Esta segunda-feira, um comboio de ajuda humanitária entrou em Gaza pela passagem de Kerem Shalom. Este é um dos principais pontos de trânsito de mercadorias que liga Gaza à Israel. Esta passagem esteve fechada desde o ataque do Hamas de 7 de outubro até agora. Entretanto, o Hamas divulgou um vídeo de três israelitas idosos reféns em Gaza. As forças de defesa israelitas classificaram o vídeo como terror atroz. Ainda na segunda-feira, a votação do Conselho de Segurança da ONU, que visava a cessar-fogo em Gaza, teve de ser adiada. E aí